Salve, amantes da natureza! Salve, galera! Nesse vídeo, você viu aí na Thub, nós vamos estar falando sobre o porquê que seu canal está tendo poucas visualizações, porquê que seu canal está diminuindo as visualizações, né? Porquê que está ficando pela metade? Muitos canais estão tendo esse problema, estou vendo muito canal grande reclamando aí que as visualizações caíram bastante, né? Mas antes do vídeo, eu quero convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho para nós estarmos conversando sobre isso aí, beleza? Vou dar um segundo. Pronto, um segundo já foi, já se inscreveu, agora vamos começar o vídeo. Ó, é o seguinte, galera. Sabe qual é o motivo? Um dos principais motivos. Na verdade, são dois motivos que estão acontecendo para os nossos canais. Eu também tenho um canal, tive esse problema, estou tendo esse problema. O meu canal caiu 60% as visualizações nele. O problema se chama-se Kawaii e Tik Tok. Eles estão destruindo as visualizações do YouTube. Porque as pessoas quando começam a assistir no Kawaii, elas ficam lá 3, 4, 5 horas passando o vídeo e vem vídeos variados ali, né? Então vem vídeos do que você quiser, tipo uma pessoa fazendo uma porta, de uma mulher dançando e rebolando, de um cara mostrando um avião, do outro fazendo uma acrobacia, é tudo. Tem de tudo lá no Kawaii. No Tik Tok também é a mesma coisa. O que está acontecendo é isso, galera. Nós estamos num momento agora em que os youtubers vão ter que começar a repensar a forma de fazer youtuber e o youtuber vai ter que começar, a plataforma vai ter que começar a repensar como ela vai liberar os youtubers a ser criativo. Porque nós somos, quem faz youtuber sabe que você tem uma prisão. Não é livre para você fazer youtuber. Você não tem. Você tem uma prisão ali, você é aprisionado numa bola ali, que é a bola que eles permitem. Fora essa bola, você já tem vídeo limitado, não qualificado para renda e tudo mais, para monetização. E no Kawaii e no Tik Tok, você põe vídeo do que você quiser lá, né gente? A bola lá é muito maior. E o que acontece? As pessoas estão instalando nos celulares e agora estão esquecendo o youtuber. Não que elas deixaram de gostar do canal. É que com o tempo, assistindo o Kawaii, assistindo o Tik Tok, eles nem lembram mais. Três, quatro horas assistindo ali, de vez em quando um lembra, vai lá no YouTube. Então eu acho assim, eu acho que a plataforma YouTube deveria agora entrar com a ação mais efetiva. Tudo bem que tem o Shorts aí, que agora é Shorts, né? Shorts aí do YouTube, que tem tentado fazer um combate a esses microvídeos aí do... Do Tik Tok e do Kawaii, que vem crescendo muito forte, vem crescendo muito forte mesmo. Então esses Shorts aí, pode ser uma solução para o YouTube, mas aí eu acho que Shorts também não vai ser uma solução para o YouTuber, né? Que no caso, pode ser a solução para o YouTuber plataforma, mas não para o YouTuber que produz vídeo, né? Ou os YouTubers que produzem vídeo. Para o criador de conteúdo, talvez não seja uma solução muito boa, porque não gera rendas. Se eu não estou enganado, né? Mas o que acontece? Esse problema está sendo terrível. Terrível, gente. Tem gente que saiu de 20, 25 mil visualizações para... Mil, 700 visualizações. Nós saímos de 600 a 800 visualizações para 300. 300, quando chega a 400 é um milagre. Então, quer dizer, 50 a 60% das nossas visualizações, ela caiu. E eu não sabia o porquê. Porque o nosso nicho de canal continua o mesmo. Nós continuamos fazendo as mesmas coisas que nós sempre fizemos. E tudo bem, você fazer também as mesmas coisas que você sempre fez. Talvez pode acarretar aí num estresse de conteúdo. Sempre a mesma coisa, né? Só que no caso, eu digo sempre a mesma coisa. O nosso nicho é de construção. Nós temos que estar produzindo alguma coisa. Nós estamos construindo a nossa chácara, o nosso sonho. Então, o nosso nicho é roça. É construir roça. É mexer como você vai plantar. Como você vai cuidar de uma planta. É como você vai fazer um muro que você está sem. Você faz um lago, você faz uma coisa. Então, é um nicho que é de roça. Que vai abrangir muita coisa. Quem mora na roça trabalha muito. Então, tem muito trabalho para fazer. O que acontece? É isso. Não é o nicho que mudou. Nós estamos produzindo conteúdo bom. Muitos canais ainda continuam com conteúdo. Mas está caindo esporadicamente por causa do Kawai e do TikTok. Nós temos Kawai. Nós temos Kawai. Não temos TikTok, mas nós temos o Kawai. Nós temos o Kawai Chakra, os youtubers. Nós postamos lá. Estamos investindo nessa plataforma que está começando agora. Porque no futuro ela pode liberar monetização. Por enquanto, é uma plataforma, para mim, insignificante. Porque nós temos lá, sei lá quantos que é, 15, 20 mil seguidores. Mas... É insignificante, gente. Por enquanto, é insignificante. Porque eu sei o que o Kawai paga para pessoas que têm milhões de seguidores lá. Eu sei o que o Kawai tem parceria com eles. Para fazer propaganda, para divulgações. Eu sei o que o Kawai tem essas parcerias. Mas é para quem é gigantesco. Lá ainda é uma plataforma que ela prioriza muito os maiores. Não que seja diferente no YouTube. Porque o YouTube, de vez dele divulgar por qualidade de conteúdo, ele divulga por quantidade de escrito e por quanto a pessoa influencia. E não deveria ser assim. A vida deveria ser por qualidade de conteúdo. De conteúdo, se você tem um conteúdo de qualidade, de roça ali, que você tem... Então, você vai divulgar. Mas não uma pessoa abestalhada, dançando e rebolando a bunda, ou sei lá, fazendo alguma coisa que seja. Não que rebolar a bunda seja ruim. Que se eu pudesse, se tivesse uma bunda bonita, ganharia muito dinheiro. Oh, meu Deus do céu. Ficava rebolando a bunda. Mas não dá, né? Então, fazer o quê? Aí não dá como ganhar um trocadinho. Mas o que está acontecendo é isso, galera. O Kawaii e o TikTok estão vindo devastando as visualizações dos youtubers. E eu quero falar como resolver esse problema. Não sei, galera. Eu quero ouvir comentários, opiniões. Porque tem gente que fala assim, ah, melhora o conteúdo. Gente, não é melhorar o conteúdo. Tem canais que têm conteúdo excelente. Olha, tem canal que nós assiste que o conteúdo deles são fantásticos. Mas está caindo, caindo, caindo e vem caindo. Você entra nos vídeos para ver, assim, vídeos de 6, 7 meses atrás que davam X visualizações. Os vídeos agora de 6, 7 meses estão dando nada praticamente de visualizações. Isso daí é um efeito Kawaii e TikTok. É, nós vamos ter que agora se adaptar aí, viu, gente? Nós aí do YouTube temos que começar a planejar, pensar o que nós podemos fazer para combater essa nova fórmula agora de vídeos aí que vai entrando. Tem o Shorts aí do... É Shorts mesmo, né? Shorts. Shorts. Que é do YouTube. Eu vou pesquisar se esses Shorts aí, se eles dão dinheiro, se eles geram em renda, se não geram. Se gerar em renda, vou começar a investir mais aí e fazer no canal, né? Uns vídeos, tipo, acelerado mostrando alguma coisa, tipo, vídeo de um minuto, dois minutinhos assim mostrando. Mas eu vou fazer esse vaso que está do meu lado. Eu rapidamente faço ele lá e depois acelero no máximo possível para dentro de um minutinho fazer umas coisas assim. Porque nós temos que acompanhar aí a evolução também da internet de como o pessoal está assistindo as coisas. Beleza? Mas, ó, se você tem algum comentário que você acha que pode ser útil aí para resolver o problema, comenta aí embaixo que muita gente vai estar lendo e vai estar vendo aí. E às vezes pode resolver o problema de alguém em um canal que está querendo esse problema. E se você tem canal, não fica triste e desesperado. É normal. Mas esses dias aí... Olha o vento! Olha que vento forte, hein? Nós estávamos meio abalados esses dias porque caiu bastante. E pesquisando bem nós descobrimos assim que... Conversando com algumas pessoas... Ah, eu estou vendo tanto Kawai que eu não consigo nem ver mais o YouTube. Ah, eu estou vendo tanto TikTok que eu nem consigo mais ver. Então nós percebemos que é isso aí que está acontecendo. Beleza? Então é isso aí. Se inscreve no canal. Ó, vou fazer mais vídeos no canal. Às vezes, me encarar algumas coisas assim. Eu sei o que a gente não gosta. Quem não gosta, só por vídeo, galera. E não tem problema, vai assistir os nossos vídeos no canal que tem aí de construção. Tem vídeo formando a nossa chaga todinha ali. E valeu. Tchau.